A CIDADE NO BRASIL 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 O Jesus de Cristo pode ser explicado com seu nome. Ele tem o respeito com o nome de Deus. Eles estão perdoando a dignidade com uma aliança de homens. E assim eles ficam bem, os lãos não sabem, os animais são... eles nos valerem a resolver esse problema. Essa é a lei que se traz em conhecimento, e a gente precisa de consciência como ele, e a nossa forma é facilmente se desculpar, se desculpar, se desculpar, se desculpar, se desculpar, se desculpar, se desculpar e se desculpar, se desculpar. Nós queremos sempre, quando a gente desculpar a nossa situação, e a nossa vida é muito negativa, e a nossa vida é muito negativa, e a nossa vida é muito negativa. Nós temos que reconhecer a consciência que há muito valor, que é capaz. Se você não se vê, 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 se você não se vê. E o tempo que você mora por causa da corona, é muito importante para a solidariedade entre os temas. É verdade, o que você precisa de todos nós e a nossa vida é muito importante. Nós temos que a nossa vida, que a nossa vida é muito grande. Ensíbalo os que a nossa vida é importante, mas que nós estamos dizendo, que a igreja católica nós, nos vemos que os mundos e os poés são todos eles em casa, e nós somos todos os espíritos, nós somos todos os espíritos, e nós somos todos os espíritos que a igreja católica nos vivemos. Nós somos todos os espíritos. Então, isso não é fraco, isso não é mamar, mas não é maluco. O que é a graça, isso não é misericordioso, mas não é misericordioso, mas isso não é misericordioso. Não é mesmo que todos nós somos e o evangelho da ordem da ordem. É maluco, isso é tempo de quaresma, tempo de purificação integralmente. Então, valleys, purificação e isso não os clamarem de voo, não é? Purificação de vida espiritual. Isso é um programa durante todo o ano. Então, antes de apesar Chau, Emagina a Páscoa e toda a cidade de Antônio de Páscoa que as pessoas que são famílias estrangeiras. Ainda que a Páscoa ainda não guarda a Pósforo aniversário. Dia muito firme de Páscoa, cujo pelo pecado na Colou, quando a Páscoa o casseja seja fechando o lugar onde a Páscoa ainda faz ver a Páscoa. para dar-lhe a glória. Então, você tem uma roma que está me vê, mas sempre, se ela diz, pronto a perdoa. Então, você tem uma roma, uma roma misericordiosa. Você tem uma roma que sempre perdoa. Uma roma que sempre perdoa. Leia dúvidas. Você ama, de vez em quando, ao dar o valor, você perdoa. Você nunca perdoa isso? Quando você experimenta isso, você experimenta isso, e o mundo também é a natureza. A natureza nunca perdoa. Então, a vida destrói. Então, o pecado contra a natureza. Então, o pecado contra a natureza. Então, o pecado contra o mar. O pecado contra o mal. Mas a vida é a falta de cuidado, falta de respeito à natureza. Então, o pecado é a natureza. Então, a vida é a convida. Então, a vida é a convida. Uma pessoa misericordiosa. Diz hoje, uma boa semana. Seis louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. No amen. No. Não. Não.